Galera de casa que acompanha a gente, estou aqui com o grande Million Portals, que foi um dos protagonistas do Tropa de Elite, e agora está na nova novela da Record, e vai falar um pouquinho para vocês do trabalho dele. E a gente tem uma grande polêmica aí a respeito daquela cena do Tropa de Elite, que cai aquela comida no chão, e o soldado que estava em treinamento tinha que comer. E ele vai dar um pouquinho para vocês aí sobre aquela cena tão famosa, como vocês? Era uma cena de improviso, era uma cena curta, que acabou se estendendo a mais, a comida é uma comida de verdade, a cena de aproveitável, era o nosso almoço, na verdade. Foi muito interessante, cena é mentira, né? A arte é feita de sugestões, assim. Apesar de a gente trabalhar com a verdade, a gente engana, né? Não sei. Começa um pouquinho sobre o teu próximo trabalho. O meu próximo trabalho é uma série na Rede Record, que chama Atena Aldo Sobre Política. São três gerações que se encontram, e a gente vai falar um pouco sobre, super pertinente, porque é uma série de falas sobre os momentos atuais da política, sobre CPIs, investigações, black box, deputado, federal, estadual, Câmara, Assembleia, corrupção, a forma como você não consegue ser honesto dentro desse mecanismo de problema. É bem curioso, estou bem feliz com o meu próximo trabalho. Parabéns aí, você que é um grande apoio. Obrigado, velho. Teus fãs aí, de casa, que estão assistindo a gente. Acompanhe, fiquem ligados. Muito obrigado. Gustavo Ciclo, William Cortez. Vamos continuar. Vamos que vamos. Vamos.